por dia, porque está sob o meu corpo ser uma mulher jovem, negra, periférica, que chega à Assembleia Legislativa, com tantos senhores letrados, como diz Campos Machado, eu vou parafrasear que gastam a escada do Palácio dos Bandeirantes, não é fácil estar aqui debutando, mas também sei que não é fácil para muita gente me ter aqui. Eu noto que quando eu falo, os senhores de pele mais clara, tem alguns que chegam a ficar vermelho, se mexem na cadeira, afrouxam a gravata e pensam, quem é essa menina? Quem ela pensa que é para falar? Assim como tentam sucessivamente descredibilizar a minha posição, que é exatamente a mesma de todos os outros com seus ternos e suas belas gravatas, deputada, estadual, eleita, com 150 mil votos, junto no mandato coletivo, para representar travestis, negros e negras, indígenas, mães, crianças. Dizem que eu não posso pensar sobre o meu mandato. Quando Campos fala, quando Barba fala, e eu concordo, dois grandes oradores, dois grandes líderes da oposição, quando é Bebel, quando é Mônica, que chatas, confusas, histéricas, não sabem do que falam. Deixa eu explicar para você, menina. Não teve uma fala minha que não tenha sido interrompida em comissões até hoje. E os recordistas de interrupção da minha fala, veja bem, vou falar, Carlão Pignatari, que parece ter a necessidade constante de me explicar, embora não explique para os deputados o que é que nós estamos votando. Tenho orgulho de fazer parte de uma Assembleia Legislativa com muitas mulheres fortes, com grandes lideranças, que construíram uma jornada de luta que as trouxeram até aqui. Uma delas é a própria professora Bebel, Marcia Lia, que dirige a liderança das minorias. Eu tenho certeza do meu papel essencial no posicionamento do PSOL e na sua atuação na Assembleia Legislativa. Também tenho muito orgulho da minha atuação quanto oposição, que eu também sei que mobiliza e provoca impacto sobre toda a oposição nessa casa. E a extrema-direita também vejo grandes percursoras. Janaína Pascoal, por exemplo, devo dizer, é uma eloquente oradora. Comove na sua fala. É a mais votada. Temos grandes mulheres aqui. E isso muda padrão. E elas incomodam. Eu sei que eu incomodo. Mas já que é para incomodar, eu que não é do meu feitio, todo mundo fala que eu tenho o costume de falar baixo, que eu sou gentil e continuarei ouvindo e falando com todas e todos. Não tenho o mínimo objetivo aqui de trazer para a pessoalidade o que deve ser político. E se a gente não está aqui para fazer política... E deixa eu explicar, se tem gente que não sabe, agora me permitam a arrogância de compartilhar o pouco que eu sei. Política é a tarefa dada de conciliar o cotidiano das pessoas dos mais diversos escopos culturais, ideológicos e religiosos, territoriais e financeiros. A nossa tarefa é essencialmente política. E eu me orgulho de fazer política com P maiúsculo. Então, é isso que nós viemos fazer aqui. É isso que nós devemos continuar fazendo. E agora vai ser feito junto com mulheres, mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres que não foram à academia, mulheres que foram à academia, mulheres que gastam a escada do Palácio do Governo, mulheres que fazem oposição, mulheres que defendem mulheres que vão ser, nesse momento, mais prejudicadas do que todo o resto com essa reforma da Previdência, porque é ainda mais cruel para elas. Porque para elas impõe um aumento de contribuição em sete anos, enquanto para homens, cinco. E isso é muito injusto. Então, eu quero dizer para todas as mulheres aqui, que por mais que a gente seja de escopo político ideológico diferente, eu tenho certeza que a nossa presença aqui nessa casa mudou o padrão de comportamento, mudou a oposição e a situação dessa casa, demarcou o escopo político ideológico, está demarcando e citando o ritmo, e eu tenho orgulho das minhas colegas de bancada, e eu tenho orgulho da oposição que a gente impõe ao governador Agrippino, citando mais uma vez, Agrippino, aqui nessa casa. Eu quero dizer que meu nome não é Érica. A Érica é maravilhosa, tenho muito orgulho de ser colega dela de bancada, mas nós somos fisicamente muito diferentes. E se a casa não notou, é um desrespeito nos reduzir à mesma pessoa, porque a nossa individualidade é gigantesca, potente e forte. Érica é incrível, e eu não me ofendo de ser chamada de Érica todas as vezes, mas meu nome não é Érica. Meu nome é Mônica. Eu fui eleita deputada estadual e vou gastar o microfone dessa tribuna quantas vezes e todas as vezes que eu achar necessário, por mais que fiquem roxos os senhores do poder não acostumados a ter uma mulher tão jovem aqui nessa tribuna. E eu quero aproveitar, presidente, notando aqui o número de pessoas presentes e etc., acho que a casa não está muito engajada no debate, como sempre eu estou falando, e aí as pessoas vão esvaziando e saindo. Eu quero aproveitar para a gente fazer uma conferência, uma verificação de presença. Carla, e a minha fala, inclusive, eu falava da presença determinante das mulheres nesse plenário, eu já vou encerrar, mas eu acho que a gente deve olhar e perceber o quanto a gente atua. Muito genuinamente, você veio, apelou para uma oposição que estava obstinada, numa obstrução que veio aqui nesse primeiro dia obstruindo, e a gente parou, te ouviu, considerou que você estava apresentando da importância da matéria para um setor, e de conjunto decidimos ouvir que não vamos prejudicar um setor que só tem essa oportunidade. Então, mais uma vez, dizer aqui da importância das mulheres aqui, por mais que a maioria se incomode aqui ou ali, mas também fazer um apelo, que a gente tenha essa mesma capacidade de diálogo, todas as vezes que um setor identificar que é extremamente importante abrir diálogo para salvar um ou outro setor de trabalhadores desse Estado. E a gente tem que discutir isso de conjunto, e não é do jeito que o governo PSDB e a bancada do PSDB está tratando aqui a oposição, que a gente vai conseguir caminhar para qualquer entendimento. Então, eu termino aqui minha fala, vamos para os trabalhos. Obrigada.